Mas como que você deve escrever o seu resumo? Bem, o resumo, ele deve contemplar toda a estrutura do artigo científico, certo? Então, você deve escrever de duas a três linhas qual é o propósito do trabalho, ou seja, a introdução. Depois você escreve qual foi o objetivo geral. Em seguida, você escreve exatamente quais foram os métodos que foram usados naquele trabalho. Depois você escreve os principais resultados alcançados. E enfim, você finaliza o resumo com a conclusão, que na verdade deve ser uma frase que responda ao objetivo do seu trabalho. Essa é a estrutura básica do resumo.